Entre as consequências da escravidão no Brasil, a precária inserção do negro no mercado de trabalho está entre as mais evidentes. A trajetória desde as charqueadas no sul do Rio Grande até as batalhas enfrentadas nos dias atuais. A riqueza, a prosperidade da cidade de Pelotas foi feita em cima do trabalho negro, do trabalho negro escravo. É por aí que se encontram os negros, limpeza pública, serviço de faxina em bancos, lojas. Existe uma inclusão, ainda uma inclusão cheia de vulnerabilidade, porque a todo momento está à mercê de práticas racistas. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite.